Boa tarde, fizemos aqui um compasso de espera, porque temos muitas pessoas inscritas. Em primeiro lugar, portanto, agradecer a disponibilidade e a participação tão alargada, temos mais de três centenas de inscrições para a sessão. Eu gostava de fazer aqui um ponto prévio e dizer que esta sessão que agendamos para hoje, o objetivo da NERCEM, enquanto a sessão empresarial, foi fazer a apresentação do que é o PRR, com as suas várias vertentes, porque tem-se falado muito do PRR e existem muitas dúvidas, e então decidimos fazer a apresentação do PRR como ele está. E depois, conforme forem-se ainda avisos para as empresas, iremos fazer sessões direcionadas para as empresas, com os avisos que saem. Ou seja, hoje não vamos ter aqui nenhuma medida em concreto, direcionado para a empresa ou para o setor, vamos assim dar uma visão global do que é que o PRR consta, para que possamos todos ficar mais, ou maior parte, ou as pessoas que ainda não têm a questão cimentada, poderem ter uma ideia mais aproximada do que é que consta o PRR. Esta sessão, nós decidimos não ter debate, portanto, não vamos fazer debate, tanto no final como produzir respostas. Vamos sim, e tem um inquérito, portanto, para preencher, e todos os participantes que preencheram o inquérito, terão acesso depois à apresentação que vai ser feita, portanto, será automática, e nesse inquérito permitirá, portanto, colocar até três questões, três dúvidas que eventualmente tenham, e que no final da sessão, portanto, prevaleçam, colocar-nos-ão, e nós depois, posteriormente, faremos a resposta, por meio a esclarecer aquilo que, no nosso entendimento, possa ser viável em termos da questão colocada. Quem vai fazer a apresentação é o Dr. Pedro Félix, que é Presidente da Comissão Executiva, que fará essa apresentação, e espero, portanto, que esta sessão marque, diria, o momento zero da NERCAM em termos de apresentação do PRR, direcionado hoje com todas as suas vertentes e valências em termos do RICOT, e que no futuro, portanto, faremos só as sessões direcionadas de acordo com os avisos que vão saindo para poder esclarecer as empresas dos financiamentos ou dos apoios que possam ter em cada uma das suas vertentes. Depois disso, mais uma vez, obrigado. Já agora peço, para ter maior qualidade, eventualmente, que desliguem as câmaras e os microfones, para podermos ter uma sessão mais limpa, se pode dizer, com maior qualidade, porque somos muitos hoje. Mas, piada. Na volta de 300. Depois disso, portanto, eu passava ao Dr. Pedro Félix para iniciar a sua apresentação. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Só aqui um pequeno, um brevemente, enquanto se partilha a apresentação. Bem, começar por enquadrar aquilo que pretendemos com esta sessão. O PRR tem vindo a ser muito falado, principalmente na comunicação social, e a partir do momento que lhe deram o nome da bazuca, acho que isto começou a gerar algumas expectativas junto das pessoas e das empresas. E achamos que seria importante descomplicar aqui um bocadinho o PRR e identificar aquilo que são as medidas concretas que este programa tem que possam apoiar as empresas. E é aquilo que vamos procurar fazer nesta sessão, ou seja, o PRR é um programa com alguma complexidade. Ele tem três eixos, tem 20 componentes, e depois cada uma dessas 20 componentes desagrega-se numa série de programas ou de investimentos como são designados. Portanto, e aquilo que vamos fazer é identificar, dentro destes vários programas, destes vários investimentos, aquilo que serão à partida programas que possam vir a interessar às empresas. Uma primeira nota para vos dizer que não é no PRR, não é no Programa de Recuperação e Resiliência, que vamos encontrar aquilo que são os programas tradicionais de apoio às empresas. Para quem está mais familiarizado com esta linguagem, não é aqui que vai estar um SI Inovação, não é aqui que vai estar um SI 2E, portanto, não são aqui que vão estar os programas de apoio ao investimento produtivo das empresas. Até porque este é um programa extraordinário, ou seja, é um programa adicional em relação àquilo que são os normais programas de apoio dos fundos europeus e que tem um objetivo muito claro, concordo-se ou não com a forma como ele foi montado, ou com a estratégia definida, mas tem um objetivo muito claro, que é responder às questões da pandemia e tentar que as empresas retomem, as empresas e a sociedade em geral, retomem aquilo que os índices que estavam antes da pandemia. Portanto, ele tem aqui objetivos muito particulares e, portanto, e não é aqui, e conforme irão ver a seguir, não é aqui que estarão esses programas. Esses programas estão naquilo que é o quadro financeiro polarianual, ou, se quiserem dizer, o Portugal 2030, que irá substituir o atual Portugal 2020, que também ainda tem concursos em aberto. Tentando aqui resumir aquilo que são as várias componentes do PR-Guerro, temos aqui um quadro genérico. Isto são as três componentes, Brasiliense, Transição Climática e Transação Digital. Portanto, todas as medidas se enquadram dentro destes três objetivos. E depois temos aqui uma série de componentes, temos aqui as 20 componentes listadas. Onde é que estão as principais oportunidades para as empresas? Estão na C5, que é a Capitalização e Inovação Empresarial. Estão na C11, que é a Descarbonização da Indústria, ou seja, medidas de eficiência energética, fundamentalmente. E temos depois a componente C16, que é as empresas 4.0 ligadas à transição digital. Portanto, destas 20 componentes estamos a falar de três, onde se podem encontrar medidas que são direcionadas diretamente às empresas. Não quer dizer que nas outras medidas não hajam medidas que possam negociar as empresas de forma indireta. Seja na parte do hidrogênio, seja na parte das infraestruturas, que elas terão de ser feitas com recursos a empresas de construção. Seja na parte da bioeconomia sustentável, que é muito direcionada para setores, como o teixe ali o calçado, e que nós optamos por não falar, por não serem setores muito importantes na nossa região. Portanto, existem oportunidades indiretas noutras componentes. Mas estas são onde se encontram aquilo que são as oportunidades mais direcionadas para as empresas. Adicionalmente, temos aqui uma componente que é das respostas sociais, que resolvemos falar nela também nesta sessão, porque temos vindo a trabalhar também com o público, que são as instituições de economia social, e entendemos que seria importante também dar nota daquilo que está previsto nesta componente. E, portanto, estamos a falar, dentro das 20 componentes e dos 16 mil milhões, estamos a falar fundamentalmente de 4 componentes onde existem oportunidades concretas para as empresas. Eu entrava aqui no primeiro da resiliência, e, portanto, vamos falar um bocadinho nas respostas sociais e na capitalização, para vos dizer o que é que está previsto. Dentro das respostas sociais, individualizamos aqui um programa que é aquilo que achamos que é mais interessante, que é a nova geração de equipamentos e respostas sociais. Estamos a falar, grosso modo, de um novo PARS. Quem está dentro desta temática, portanto, será uma nova edição do PARS. Fundamentalmente com medidas para a qualificação da rede de equipamentos e respostas sociais, alargamento dessa rede, e depois medidas ao nível do apoio domiciliário, de um projeto piloto que é o radar social, e de uma outra medida que é a aquisição de viaturas elétricas para as IPSS, instituições de economia social, que está prevista a aquisição de 2.500 viaturas elétricas para este tipo de entidades. De forma muito breve, o que é que está aqui previsto dentre estas alíneas A e B, a requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais. Estão 92 milhões para o aumento da rede ao nível da estrutura residencial para pessoas idosas. O objetivo ou a meta é criar 2.600 novos lugares. Está uma outra linha, uma outra medida, para o aumento ao nível das intervenções e equipamentos existentes para licenciamento. Ou seja, que já temos que não sejam licenciados e que passem a ficar licenciados com esta intervenção. Portanto, estamos a falar de mais de 92 milhões de euros e a objetiva meta é de intervir em 13 mil lugares. Depois, o aumento da rede ao nível do centro de dia, 21 mil milhões, 1.800 novos utentes. O aumento da rede ao nível do apoio domiciliário, 6 milhões e 4 mil novos utentes. A creche, aliás, o Primeiro-Ministro falou muito no Congresso do PS este fim de semana na questão da creche e do aumento dos lugares. Portanto, esse aumento dos lugares das creches está aqui refletido no PRR. Estamos a falar de 54 milhões para abranger mais 5.500 crianças em creche. e depois também ao nível do centro de atividades e capacitação para a inclusão, 22 milhões e 900 utentes. E ao nível da resposta social da residência autónoma. Portanto, são aqui um conjunto de medidas já perfeitamente tipificadas, com valores, e que se espera que ainda durante este ano venham a sair os avisos para estas candidaturas. Só duas notas adicionais aqui no apoio domiciliário. As verbas estão divididas em duas grandes componentes. A aquisição de tablets para as equipas que andam na rua e a aquisição de equipamentos para ajudas técnicas e depois uma componente adicional de formação para funcionários. Enquanto nas equipas para o projeto de radar social estamos a falar fundamentalmente da contratação de técnicos superiores para constituir uma equipa para este projeto por cada Conselho Continental. Portanto, estas são aquelas medidas que nós entendemos que seriam mais relevantes para as instituições de economia social, para as IPSS, e que estão previstas dentro do PRR e que poderão ter aqui um impacto muito significativo ao nível de novos investimentos e de alguma modernização ao nível destes serviços. Dentro da componente C5, e aqui estamos a falar da capitalização e inovação empresarial, temos aqui vários investimentos. Eu iria aqui a destacar apenas três, que são as agendas mobilizadoras para a reindustrialização e as agendas verdes para a reindustrialização. Isto depois acaba por estar numa única componente, como iremos ver. E depois o último ponto que tem a ver com a capitalização das empresas e a resiliência financeira, fundamentalmente as medidas que irão passar pelo Banco Português de Fomento. Existem depois outras medidas que não iremos falar aqui e que vão incidir, sobretudo, ao nível de entidades de interface. Centros de transferência de tecnologia, centros tecnológicos, mas estão muito direcionados para investimentos neste tipo de entidades. E entidades públicas, portanto, não trazem oportunidades diretas às empresas, poderão trazer oportunidades indiretas para projetos que se desenvolvam em parceria com estas entidades. Entrando aqui na questão das agendas, e falando um bocadinho disto, até porque é um aviso já aberto, e eu quis pôr aqui esta informação para percebermos um bocadinho que tipo de projetos é que estão previstos aqui no PRR e para se perceber que não é o tipo de projetos de apoio às empresas que é normal aparecer nos quadros de apoio comunitário. Isto é um aviso, como eu disse, já aberto. Ele está até 20 de setembro, salvo erro. E aqui estão previstos, fundamentalmente, dois tipos de projetos. Ou os pactos de inovação, que estamos a falar de projetos com um valor mínimo de 50 milhões de euros, ou então projetos mobilizadores da agência de inovação, em que estamos a falar de um valor de investimento mínimo de 20 milhões de euros. Ou seja, o que é que se procuram aqui? Procuram-se projetos que sejam, de facto, disruptores, que tragam um conhecimento novo, tragam algo completamente inexistente até ao momento, e que criem diferenciação. Têm que ser desenvolvidos por consórcios, têm que integrar, no mínimo, 10 entidades, têm que integrar instituições de investigação, têm que integrar empresas, incluindo grandes empresas, e têm que incluir outro tipo de entidades. Portanto, mas estamos a falar de projetos, de poucos projetos, um número reduzido de projetos, mas de projetos de grande dimensão, e que façam, de facto, a diferença em termos do tecido empresarial. Eu não vou aqui falar muito mais sobre isto, só para dizer que estes projetos integram vários subprojetos dentre deles. Podem ter projetos de investigação, podem ter projetos de investimento produtivo, podem ter projetos de internacionalização, de capacitação de recursos humanos, têm que estar integrados. Ou seja, eles têm que contribuir para um objetivo final, e em que esse objetivo final tem que ser uma nova tecnologia, um novo software, um novo produto, completamente disruptor, portanto, e pode depois prever estes vários projetos que se integram entre si. Dentro desta rúbrica da capitalização, eu retirei aqui, e falando agora da questão do Banco Português de Fomento, eu tirei aqui, porque achei que é interessante, algumas notas que vêm no próprio documento do PVE, sobre a questão da capitalização das empresas, ou das dificuldades de capitalização das empresas. Não é que isto sejam medidas, mas acho que é importante todos nós, já temos noção disto no nosso dia-a-dia, mas perceber que também há esse diagnóstico feito. Portanto, é identificar claramente um problema de subcapitalização e uma falha de mercado no que tocando ao crédito empresarial. E as medidas que aqui estão vão procurar de alguma forma, não sei se irão resultar, se não, mas vão procurar de alguma forma colmatar este déficit de financiamento que estima o documento que seja entre os 3 mil e os 5,5 mil milhões de euros de déficit de financiamento que existe na economia nacional, que passa aquilo que é o normal em termos europeus. Eu não vou falar mais sobre isto, a apresentação vai-vos ser dada, eu acho que é interessante a informação que aqui está, e quisemos colocá-la aqui mesmo para que ela esteja disponível para toda a gente, mas para dizer que está identificado, ou no documento é identificado claramente, um déficit de crédito e de capitalização das empresas, e que vai procurar ser colmatado. Três medidas que aqui estão, o aumento de capital do Banco de Fomento, um fundo de capitalização e resiliência, e uma linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, ou um incentivo à capitalização, como também se chama. Dentro do aumento de capital do Banco Português de Fomento, qual é que é a relevância que isto tem para aqui? A relevância é porque o Banco Português de Fomento, com este aumento de capital, vai ter maior capacidade para poder fazer financiamentos diretamente às empresas, o que não tem feito até agora. Vamos ver quais serão as estratégias de investimento, vamos ver quais são as políticas de investimento, mas este aumento de capital vai permitir uma mobilização que se espera na ordem dos 9 mil milhões de euros para financiamentos diretos às empresas e que poderão alavancar a atividade empresarial. Dentro do Fundo de Capitalização e Resiliência, é um fundo na ordem dos 1.300 milhões de euros, o objetivo é reforçar a capitalização e o acesso ao financiamento e o reforço da solvência das empresas neste período pós-pandemia. Este fundo já foi publicado através do Decreto-Lei nº 63, portanto, ele já existe, já foi criado. Aquilo que acontece neste momento é que está à espera da portaria que venha a regulamentar o seu funcionamento. Mas neste momento o fundo já está criado, tem uma primeira medida, um primeiro objetivo que tem a ver com redução do endividamento nas linhas com garantia pública COVID-19. Na prática, o que é que se vai tentar fazer aqui? É a questão das moratórias, ou seja, tentar que parte das moratórias sejam resolvidas através deste financiamento, deste fundo de capitalização. Será a partida direcionada para empresas com faturação acima de 5 milhões e depois poderá ser operacionalizada através de vários instrumentos, nomeadamente instrumentos de capital, instrumentos de dívida ou até instrumentos híbridos de capital e dívida. Mas como eu disse, só depois da publicação da portaria é que saberemos exatamente como é que irá funcionar este fundo. Depois, o outro objetivo, que é a reposição de capitais próprios no nível para a pandemia, estamos a falar de empresas, o foco é em empresas de maior dimensão, em médias empresas, mid-caps, portanto, empresas de maior dimensão e que, fundamentalmente, haja aqui um investimento a nível de capital ou quase capital. Como eu referi, a política de investimento já há de ser definida por portaria ela está prevista de ser definida até 30 de setembro e onde serão definidos os critérios de seleção das empresas que poderão ter acesso a este fundo. E depois, o último objetivo, que é promover a capitalização, aqui, com mais um instrumento mais banda larga, que vá desde startups a empresas com um estado de maturidade mais avançados e que permitam em investimento com fundos privados ter aqui uma alavancagem da capitalização das empresas. Portanto, isto é um fundo já criado, volto a dizer, foi criado recentemente e está à espera de ser publicada a portaria para saber como é que irá funcionar e aquilo que iremos fazer é que assim que essa portaria esteja publicada faremos uma sessão só exclusivamente direcionada depois ao funcionamento deste fundo e como é que as empresas o poderão aproveitar. Também já criada pelo Decreto-Lei 64-2001 de final de julho, esta linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas é uma linha que pode ir até 750 milhões. Ela foi criada com um valor mínimo de 100 milhões. Não será uma linha de crédito como aquelas que houve no Covid em que era diretamente à banca. Aqui funcionará através de um subsídio reembolsável e será gerida pelo IAPMEI. não pela banca mas sim pelo IAPMEI. O objetivo é claro é apoiar a tesouraria de micro e pequenas empresas que estejam em situação de crise empresarial sendo que essa situação de crise empresarial é definida nos termos do Decreto-Lei nº 6-C-2021 e também pela portaria que vai regulamentar as condições de acesso a este apoio. No entanto, o Decreto-Lei cria já uma condição que é as empresas para poderem beneficiar desta linha de crédito têm que manter os postos de trabalho existentes em 31 de 10 de 2020 pelo prazo de pelo menos um ano após a concessão do apoio. Mas vai ser uma linha de crédito que vai sair que esperamos durante este mês pelo menos está previsto que seja até 30 de setembro a publicação dessa regulamentação e que vai também aqui servir para as empresas que em que as moratórias estejam estejam a terminar e que possam vir aqui buscar um incentivo reembolsável que permita fazer face aos reembolsos que têm que começar a fazer e esticar um bocadinho o tempo esse despêndio da tesouraria. Mais uma vez assim que for publicada a regulamentação desta linha iremos fazer uma sessão para explicar todas as condições e como é que as empresas se podem candidatar à mesma. Eu vou por aqui não o identifiquei até antes só uma nota de um programa muito particular que está aqui nas qualificações e competências que é o Compromisso de Empregos Sustentável que é na prática um programa que vai apoiar a contratação de postos de trabalho. Aqui o que são as medidas a ativar que conhecerão isto para dizer também que há aqui um conjunto de programas já existentes e aos quais vai ser dada a continuidade através dos fundos deste Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, há aqui muita coisa que não é nova mas sim que se aproveitou estes fundos para vir financiar programas que já existiam introduzindo-lhe algumas nuances naturalmente mas para dar continuidade a alguns programas que já existiam como é o caso como é o caso deste. Entrando então aqui na transição climática falar aqui muito rapidamente de duas medidas uma que é a descarbonização da indústria e eficiência energética dos edifícios. Estamos a falar de 715 milhões na primeira área e de 600 milhões na segunda. No que diz respeito à descarbonização da indústria estamos a falar de um programa que vai ter quatro medidas. Uma é o apoio a processos e tecnologias de baixo carbono na indústria. Substituição de equipamentos que recorram a combustíveis fósseis por eletricidade melhoria da qualidade de serviço no acesso à eletricidade utilização de combustíveis alternativos de baixo carbono ou seja novos produtos de baixo carbono um conjunto de apoio para um conjunto de medidas que permitam introduzir processos e tecnologias de baixo carbono nas empresas na indústria. Naturalmente ainda não se sabem taxas de apoio ainda não se sabem valores mas já está mais ou menos tipificado quais são os tipos de projetos que podem ser aqui enquadrados. Depois uma segunda área que é a adoção de medidas de eficiência energética na indústria. Estamos a falar de otimização de motores de turbinas sistemas de bombagens sistemas de ventilação por exemplo através da instalação de paridores de velocidade substituição de equipamentos por equipamentos com melhor desempenho energético a otimização de sistemas de ar comprimido a substituição de fornos e caldeiras ao nível da recuperação de calor na otimização da produção de feria industrial na modernização tecnológica e a economização de processos portanto estamos a falar aqui sim de algo que para a indústria pode ser relevante e pode ser importante aproveitar esta oportunidade porque vai haver aqui apoios diretos para poder reduzir a fatura energética e melhorar a eficiência energética. Depois também há outra componente que é a incorporação de energia de fontes renováveis e o armazenamento de energia. Instalação de sistemas solares fotovoltaicos instalação de equipamentos para geração de calor de energia renovável instalação de sistemas de cogeração sistemas de armazenamento de energia produção de hidrogênio instalação de ou alteração de equipamentos e processos para utilização de hidrogênio e equipamentos acessórios portanto mais uma componente que vai permitir que haja introdução de energia renovável e mais barata e que permita reduzir a fatura energética. A última área deste programa é um bocadinho mais de envolvente estamos aqui a falar mais de informação e formação que permitam depois a introdução destas soluções tecnológicas e que formem as pessoas também que irão que irão depois funcionar com estas alterações portanto aqui estamos a falar mais de uma ação de envolvente portanto três ações de apoio direto a intervenções na empresa e uma última mais de envolvente portanto está uma verba de 715 milhões prevista para estes quatro componentes. Dentro de eficiência energética dos edifícios temos aqui três componentes uma para edifícios residenciais se calhar muitos já a conhecerão que tem a ver com aquilo que está aberto no fundo ambiental para a introdução de medidas de eficiência energética em habitações portanto é financiado também no âmbito do PRR mas está aqui uma medida que poderá interessar às empresas que é a eficiência energética aqui em edifícios de serviços que tem 70 milhões previstos. E nesta área aquilo que está previsto é melhorias ao nível de envolvente portanto isolamentos térmicos de paredes de coberturas e de envidraçados melhorias ao nível dos sistemas de climatização para aquecimento ou arfecimento e aquecimento das águas sanitárias instalação de sistemas de produção de energia elétrica a partir de sistemas renováveis portanto ou seja aqui um conjunto de apoios para que sejam introduzidas estas medidas em edifícios de serviços especificamente em edifícios de serviços aqui o PRR já adianta um bocadinho que a compartilhação há de ser entre os 50 e os 70% a fundo perdido do investimento que seja feito entrando aqui na última área que queríamos destacar e que tem a ver com as empresas 4.0 ou seja aquilo que no campo da transição digital está direcionado para as empresas pois temos aqui um conjunto de medidas muito direcionadas para aquilo que é a função pública para aquilo que são as instituições públicas aliás percebe-se claramente embora em termos comunicacionais tenham tentado que não passasse essa mensagem que este programa vai financiar muito de investimento público ou de investimento de entidades públicas portanto dentro da transição digital dentro das várias medidas estamos a falar aqui de 650 milhões que estão direcionados para as empresas esta componente divide-se depois em três em três áreas capacitação digital transição digital e catalisação da transição digital e tem uma multiplicidade muito grande de medidas e de programas dentro delas nós destacamos aqui só alguns aqueles que nos pareceram mais relevantes para que as empresas possam beneficiar um deles e dentro da capacitação digital tem a ver com a Academia Portugal Digital que é um programa de desenvolvimento de competências digitais e que aqui pode ser importante para para que as empresas avaliem as suas competências digitais para que os próprios recursos humanos possam avaliar as suas competências digitais e depois possam aumentar as suas qualificações nesta área e que a empresa possa evoluir ao nível da sua integração na economia digital um outro programa que é o emprego mais digital 2025 isto será a continuidade de um programa que já existe hoje e que é um programa de formação direcionado para os quadros das empresas e especificamente para as áreas da digitalização e da transição digital é um programa que é implementado sobretudo pelas ações empresariais portanto o Nersant tem em curso várias ações nesta área e que com o PRGR com o programa de recuperação e resiliência vai ter continuidade até 2025 com estas ações de formação depois dentro da transição digital destacamos aqui cinco áreas as aceleradoras os bairros comerciais a internacionalização via e-commerce o apoio a modelos de negócio para a transição digital e o voucher para startups as aceleradoras de comércio digital o interesse que aqui está não é tanto a criação das 25 aceleradoras que não se conhece ainda muito bem como é que este processo irá funcionar mas mais do que isso aquilo que está associado que é a criação de um sistema de incentivos financeiros para a digitalização dos modelos de negócios e este sistema de incentivos financeiros estará para as empresas as aceleradoras terão aqui o papel de avaliar aquilo que é a maturidade digital das empresas avaliar as suas necessidades e propor um plano de transição para que depois as empresas possam recorrer a esses incentivos financeiros ou para criarem lojas online ou para renovar o seu parque informático ou para desenvolver alguns softwares à medida portanto para reforçarem a sua presença na economia digital portanto aqui parece-nos uma área interessante onde pode haver aqui um apoio a investimentos para para que que as empresas fomentem a sua intervenção na economia na economia digital pois os barros comerciais digitais vai ser um programa piloto tem o objetivo de apoiar a digitalização de 50 áreas comerciais em centros urbanos nós estamos a falar de centros comerciais estamos a falar de centros urbanos onde existe concentração de comércio e onde fundamentalmente vai haver apoio para a melhoria dos equipamentos e do acesso à internet e dos serviços de internet e serviços digitais que essas lojas em ambiente urbano dispõem depois a internacionalização via e-commerce aqui é um programa que vai ser implementado pela ICEP e que visa apoiar as empresas que queiram desenvolver o seu processo de internacionalização através do comércio do comércio eletrónico portanto é direcionado para novas exportadoras uma parte do programa e o outro para a promoção digital para a diversificação de mercados das empresas que já exportem portanto isto será um apoio de consultoria não existem muito mais detalhes mas também à partida será algo que vai ser lançado muito rapidamente mas estamos a falar de um apoio de consultoria para empresas que queiram exportar ou que já exportem e que pretendam reforçar essa aposta através do comércio do comércio eletrónico e depois também a nível de consultoria um programa que vai ser implementado através do IACMEI que é o apoio a modelos de negócio para a transição digital portanto aqui o que vai haver é um apoio para que as empresas possam recorrer a consultores a coaches que permitam identificar aquilo que são as prioridades que têm que desenvolver nas suas empresas para poderem fazer esta transição de modelos mais físicos para um modelo digital o voucher para startups vai ser um voucher que vai ser dado a empresas recentes a startups que pretendam desenvolver novos produtos verdes ou digitais e que queiram recorrer ou a serviços de incubadoras ou à contratação de consultores e de recursos humanos para o desenvolvimento desses novos produtos nas áreas verde e digital por fim são duas medidas que não vou falar não vou perder muito tempo com elas só para deixar aqui esta nota na área da catalisação da transição digital aquilo que está previsto são duas medidas que podem interessar as empresas que tem a ver com a desmaterialização da faturação e com o processo da posição da assinatura eletrónica qualificada para emissão de faturas que venha simplificar todo este processo de faturação e reduzir todo o papel associado e circulação de papel associada a esta temática e depois a atribuição de selos de certificações de cibersegurança privacidade usabilidade e sustentabilidade que vai ser atribuído também através do IAPMEI a um conjunto de empresas que cumpram estas condições aqui podem dizer ah mas qual é que é o interesse diz selos porque cada vez mais quem apostar no comércio eletrónico vai ter que demonstrar a credibilidade e a segurança das suas páginas e das suas lojas online e isto é muito importante pois para dar credibilidade àquilo que são os instrumentos que são as ferramentas que as empresas usam para esta questão do comércio eletrónico portanto não é algo que seja muito relevante em termos de financeiros para as empresas mas pode ser mais uma área que ajude a entrar nesta temática da transição digital e era isto que vos queríamos apresentar portanto eu reforçava uma questão o objetivo foi trazermos aqui aquilo que dentro do PRR são as medidas que poderão apoiar diretamente investimentos e investimentos das empresas não quisemos estar a falar de forma muito alargada sobre cada uma delas até porque a maior parte delas não estão ainda publicadas e aquilo que iremos fazer é assim que houver publicação de cada uma destas medidas iremos fazer sessões específicas para essas medidas naturalmente o PRR é muito mais do que aquilo que aqui falamos como eu disse tem 20 componentes era impossível estarmos aqui a falar nelas todas mas naturalmente se houver questões mesmo se fora destas áreas que nós falamos que queiram esclarecer naturalmente pois estamos disponíveis no inquérito em resposta ao inquérito poder dar as informações que necessitarem muito obrigado bem antes de terminar só para dizer julgo que a sessão foi muito interessante importante porque eu diria que permitiu desmistificar um bocado o PRR e portanto e centrar no que diz respeito às empresas portanto ficou claro onde é que onde é que existem apoios ou onde é que poderão existir apoios e nesse sentido portanto como eu disse no início é o momento zero em termos da Nersen para apresentar o PRR e a partir de agora portanto iremos sempre que sair um aviso direcionado para as empresas iremos agendar uma pequena sessão em webinar de modo a poder portanto esclarecer e dar a conhecer e esclarecer dúvidas que existam como já disse o meu colega Pedro Félix portanto nós temos o inquérito no final se preencherem o inquérito portanto receberão a apresentação e com a apresentação também garantidamente ficarão com uma uma ideia mais mais em concreto do que é o PRR a todos muito obrigado pela participação esperamos que tenham tenhamos atingido o objetivo que nos propusemos e um dia sendo dia 1 de setembro esperamos também hoje comece um novo um novo mês um novo dia para que a nossa economia dê o saldo que todos desejamos e queremos e que as empresas consigam ser fortalecidas com os apoios todos com o destino muito obrigado e boa tarde a todos e boa tarde